Então, com Barra da Costa, para percebermos em que país vivemos. Agora, isto só será na terceira parte, porque a partir de agora e até a final da segunda parte, o programa, eu diria, que fica um pouco por conta deste convidado. Tudo aquilo, eu sou suspeito, porque há muito tempo que digo para já, tenho uma relação também de afeto com ele, portanto há muitos anos que nos conhecemos, mas tudo aquilo que eu possa dizer é sempre acanhado, sou um acanhado perante a dimensão deste artista. Ele, para mim, é o maior em muitas áreas. Hermano José! Ha Filipino! Ha reигido! Ha rei! It's oder? É ser 음 Maine! É ser hum beans! Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. Toma o cola. Descola. Pois é. O livro é uma figura não muito querida da história ou não é muito querida? Não. Não. Esse é assim. Esse é só metade. Isto é um bocadinho da fita que está... Isto é... Este cenário é de um poder, pá. Vocês têm tudo. Fitas pretas. Coisas que sobem. Goza, goza. Isto é... Não. Eu em casa. Eu em casa. Eu em casa. Achei que fosse uma das senhoras muito queridas que estivesse lá atrás. Ah, velha-me Deus. Por isso é que sobe devagar, não é? E por isso é que sobe devagar. Ah, estou tão cansada. Sou goza. Não quer mais. Não. É mesmo um motor elétrico. Mas o que mais me impressiona é uma fita preta. Para a gente não... Enfim, perceber que está ali uma fita preta. Para fazer uma fita preta. Sim, porque é que está lá a fita preta? Porque eu damos por ela. É por tua causa. Porque olha que eu digo ao mito que nós não damos fita preta. Está cá uma fita preta. Onde é que está a fita preta? Está a fita preta. Então não dá uma fita preta ali, mas do outro lado uma fita preta. Ah, está bem. Pronto. Olha. Vamos ver cá o Herman para descobrirmos que temos fita preta ali atrás. Agora fiz aquilo. Agora fiz aquilo. Fiz convidado já. Isto é perigoso, não é? É. Isto é perigoso. Isto são cenários. Eu vou explicar. São cenários feitos para pessoas da cidade. Não é? Para bimos de fontanelas e salões de malveira. Exatamente. E eles chegam cá. Eles chegam cá. Chega-te garrapito. Chega-te garrapito. Não é? Carroço. Vem de burro. Vem de burro. Água fresca. Da rima de rimeira. Pois. Não, mas sinceramente o cenário é lindíssimo. E agora vamos a uma conversinha. Vamos. Aonde? Ós nos olhos. Quem é que é maluca aqui? Eu tenho que explicar Albertina, Albertina Eu tenho que explicar Eu tenho que explicar É a Albertina Na conversa que tivemos na quinta-feira Passada ou na sexta Foi na sexta quando desvinculaste da SIC E portanto, em termos de exclusividade O Herman ligou-me a dizer Agora já posso ir ao teu programa E gostava muito de passar amanhã Eu disse, eu quero ir lá agradecer-vos a vossa gentileza Pronto, e disseste Quero passar amanhã contigo e com aquela maluca Com aquela maluca, exatamente Eu cheguei cá e convidava a maluca Albertina, pronto, sim senhora Eu liguei-te logo, não foi Eu liguei-te, olha, ó maluca E eu adorei Mas sinceramente, sabes como é o elogio que me podem fazer as crianças? A mim é chamar-me palhaço É, é meio que palhaço Mas a mim é maluco os putos Quando passam, há um de pequenino Ainda hoje aconteceu Eu fui conhecer os arredores, os arrabaldes desta zona E descobriu-me a Luceia Como é que é? Conheci Luceia 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 Que faz parte de Barca Arena Que tem uma igreja da Virgem da Barca Arena Ah E a Luceia E então sempre passa um miúdo e diz geralmente para a mãe Oh, mamãe, olha o maluco, que acho que é o maior ilusivo que nos pode dizer. Claro que é. E tu estás feita uma maluca deliciosa. Pronto, eu gosto muito de ser maluca. És fantástica, e depois estás sempre a picar-la, é o máximo. Ora, muito bem, portanto é assim, já vamos sentar-nos à conversa, mas para já, para já, tu hoje podes fazer os honras da casa durante duas partes, portanto, vamos para um passatempo que há agora em período de férias, que é o passatempo Rodas Tu, aliás, esta roda ficou de ontem por fazer, e eu e a Cristina estamos atrás de ti a servir de sucesso. Eu sou o Vitorita e ele é Vanessa Palma. Oh, Vanessa, é... Como é que tu gostas a fazer de boneca? Como é que tu gostas a fazer de boneca? A Vanessa fazia de boneca. Como é que tu gostas a fazer de boneca? Eu só os conheci eram outros. Oh, vou já lá. Até já temos aqui um de câmera que veio assistir ao programa. Não temos trabalhinho, não, agora? Não temos trabalho. Ah, então, sente-se ali e pode sentar a assistir ao programa. Nunca acaba isto nos outros dias. Tu não vias a Vanessa a fazer de boneca? Metiam um CD, não é? Não, isso é outra coisa, é uma boneca da loja dos tenenses. Não, nunca vi isso. Ah, deram-me uma boneca da loja dos tenenses. Que a gente carrega no botão e a boneca faz assim às perninhas. Ah, 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 ah. Não, você já... Não, 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 não. 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 Era assim no fim do cenário. E... E... E depois... Ai, isso mesmo. Não, não, eu não fiz assim. Olha, olha, ele estava alcofando, dois, alcofando, e agora ele fez fazer assim. Figuras tristes. Pronto, não posso ir embora então? Não podes nada, dá um baralho pra rodas tu. Vamos embora. Temos um jovem do outro lado, uma jovem, chama-se Nancy Cruz. Nancy. É nome de boneca. Pois é. Nancy é nome de boneca. Nancy é minha boneca. Está aí? Estou. Ei, de onde é que é? Moimenta de Viseu, Val. De? Viseu. Não, mas o nome da terra. Moimenta de Macaradão. Olha, não conheço. A única coisa que eu percebi foi... Eu também não percebi bem. É a movimenta de qualquer coisão. Diga devagarinho. Moimenta de Maceira Dão. Moimenta de Maceira Dão. Dão? Sim. E tem cão? Não. Então qual é o cão que estamos a ouvir? Vocês não estão a ouvir um cão? Não. É do vizinho. Ah, tem um vizinho. Tem um vizinho com um cão. Pronto. Muito bem. E é solteira? Sim. Vivo com os pais? Sim. E dá-se bem com o vizinho? Sim. Nunca foi mordida por ele? Não. E pelo vizinho? Não. Ótimo. Nancy, vamos então aos prémios. Vamos. Eu lodo. Eu lodo e depois o Herman faz a pergunta para ver se consegue acertar ou não. Vamos lá. Boa sorte, Nancy. Obrigada. Conforme um gomo ao creme. Vamos lá ver. 100. Acho mais piada ao efeito da Júlia. Qual é? 200 e 200. Não. Não é? É fraquinho, não é? Temos que arranjar em alguma coisa. A pergunta é esta. A pergunta é esta. Minha querida. Como se chama o programa apresentado no TVI 24 por Pedro Granger? Aqui está a grande B, que engraçado. Pois está. Cavalos à solta, rédea solta ou loucos à solta? O cão já sabe a resposta. Eu vou perguntar outra vez e pode ser que na pergunta esteja implícita a resposta. Cavalos à solta, rédea, brrr, à solta, brrr, ou loucos à solta? Loucos à solta. Não. Não interessa. Ganhou. 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 Então rédea solta. Ora bem. O que é que ganhou? 200 euros? Ganhou 100. Ganhou uma máquina fotográfica. Pronto. Ok, Nancy. Beijo, Nancy. Pronto. Ganhou. Estamos aqui na área. E hoje vamos continuar a dar. Há que ligar para o 760104040 e que acertar então no número mágico que é o 3763. Exatamente. Vocês vão para aqui, não é? Porque aqui quem moda... É isso aí! O meu querido é aqui. Obrigada. O meu querido vai ficar aqui. O meu querido não acende-se, o meu querido. Obrigado. Eu fico aqui. Ora bem, antes de começarmos a...